Entre as pautas aprovadas na sessão da Câmara de Vereadores de Venancio Aires nesta semana está um projeto do Executivo que prevê o repasse de recursos para a construção de um monumento à Bíblia. A estrutura, que pode custar até R$ 42 mil, vai ser erguida junto à Praça Evangélica. Do valor, R$ 25 mil serão repassados pela Câmara de Vereadores e o restante da Administração Municipal. Na presença de pastores, o projeto foi aprovado por todos os vereadores na sessão de segunda. O relator foi o presidente do Legislativo, Eduardo Cápio. Peço que os vereadores façam justiça hoje. Esse assunto começou a se debater no governo Almedo, passou por dois governos Ayrton Ardos, estamos finalizando o governo Giovanni Celso e essa promessa não foi cumprida com o povo evangélico de Venancio Aires. Então, a economia de nossos vereadores está sendo repassada ao Poder Executivo, com mais uma complementação, para que a gente faça essa Bíblia na nossa Praça Evangélica. Agradecer a presença dos pastores evangélicos que estão, por todos esses anos, lutando por essa obra. Vai ser um projeto bem imponente, é uma obra grande, né? Poderá chegar até R$ 42 mil, com essa contrapartida nossa, então, de R$ 25 mil. Ainda na sessão desta semana, também foram aprovados projetos relativos à implantação da Secretaria de Segurança Pública em Venancio Aires. Como a criação dessa pasta já está aprovada, foi aberto o crédito especial para incluir no plano plurianual o orçamento do órgão, no valor de R$ 475 mil. Outras matérias aprovadas prevêm homenagens a trabalhadores que atuam como garis e coletores em Venancio. Por iniciativa do vereador Zé da Rosa, do PSD, foi instituída a data de 16 de maio, como dia municipal do gari ou coletor de lixo. Também instituído na Câmara o prêmio Destaque Júlio César da Costa, que será concedido ao gari ou coletor de lixo Destaque do Ano. A denominação é uma homenagem ao trabalhador que morreu em 2016 ao ser atropelado pelo caminhão coletor de resíduos. Zé da Rosa comentou a importância desse trabalho. O projeto de lei visa refletir um pouco sobre o trabalho desses grandes profissionais. São eles quem nas primeiras horas da manhã já estão pelas ruas do município atuando como verdadeiros operários do meio ambiente. Trabalhando para deixar a cidade limpa e organizada. Uma profissão que muitas vezes passa como invisível para muitas pessoas. Mas é uma classe de trabalhadores que merece todo o nosso reconhecimento, que trata da função social de todos nós, sempre com um sorriso no rosto. Precisamos agir de forma mais consciente e desenvolver o hábito de separarmos o lixo. O dia do gari, o coletor de lixo, é uma homenagem a esses chefes de família que estão no dia a dia se dedicando para cuidar de todos nós. Na sessão, foi comentado também que a próxima reunião interiorizada da Câmara pode ser em Centro Linha Brasil. Segundo o presidente Eduardo Cápel, o evento deve ocorrer na noite de 9 de setembro.